Tá na Rua! Tá na Rua! Tá na Rua! Tá na Rua! Chegou a hora do Tá na Rua, um programa sobre trânsito que vai ao ar toda semana aqui na telinha da TV Educativa. E vocês sabem em que mês nós estamos? É isso, Pri, é mês de maio e sei que neste mês rola um movimento importante sobre a conscientização para a redução de acidentes de trânsito. E nós, o Tá na Rua, não poderíamos ficar de fora. É isso, Mari, é o Maio Amarelo que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para o alto índice de mortos e feridos no trânsito no Brasil e também, claro, no mundo. E assim, colocar em evidência o tema segurança no trânsito. O Maio Amarelo completa 10 anos em 2023. E nesta mobilização internacional, o Tá na Rua tá dentro, disseminando o tema, neste ano, no Trânsito Escolha a Vida. E a cor amarela foi escolhida para simbolizar advertência e atenção, dois fatores fundamentais no trânsito. É isso, Pri. E aqui em Mato Grosso do Sul, o movimento vai invadir o mês todo com diversas ações. Vamos conferir. O mês da consciência para a redução de acidentes no trânsito chegou. É o Maio Amarelo. O laço símbolo do movimento é um sinal conhecido no mundo inteiro. No último dia 2 de maio, uma solenidade marcou a abertura oficial do mês destinado ao trânsito. Na Câmara Municipal, dirigentes, órgãos responsáveis e sociedade civil participaram da solenidade, que ainda chamou a atenção de motoristas com abordagem educativa na Avenida Ricardo Brandão, em Campo Grande. O movimento internacional de consciência para redução de acidentes no trânsito, Maio Amarelo, completa 10 anos neste ano. E tem como missão levar a mensagem no trânsito Escolha a Vida. É um meio de chamar a atenção. Atenção para os altos índices de mortes e feridos em todo o trânsito, porque não podemos aceitar. E muitas dessas mortes e feridas poderiam ter sido evitadas. Então, fazendo boas escolhas, escolhas mais conscientes. Muitas instituições integram um grupo que promove atividades alusivas de conscientização. O comitê é composto por entidades que são corresponsáveis pelo que acontece e o que poderia ser evitado de sinistros nas ruas, como a Polícia Militar, a PRF, DETRAN e a AGETRAN. A ação é parte de diversas intervenções previstas e faz parte do Gabinete de Gestão Integrada do Trânsito, GGIT. O trânsito é movimento, é fluidez, ele é orgânico, para que todos nós possamos chegar nas nossas casas vivos, com saúde, com segurança. Então, é um chamamento para que a sociedade se sinta corresponsável com o poder público, para que realmente a gente possa colher bons frutos. Não é só em maio, não. De janeiro até dezembro, a gente espera realmente um trânsito seguro para a nossa capital. Até o fim do mês de abril, a Polícia Militar já registrou mais de 30 mil infrações de trânsito. Entre as principais, estão fazer o uso do celular enquanto dirige, andar em alta velocidade e não utilizar o cinto de segurança. Só que o principal desafio do movimento Maio Amarelo é reduzir a quantidade de vítimas fatais em acidentes, que já somou até o momento 18. A década viária já demonstrou que esse trabalho nosso está correto, esses números vêm reduzindo a cada ano. E sim, é um número ainda alto, sim, nós queremos zerar esse número, sabemos que é impossível. Mas esse número, a cada ano que passa, vem reduzindo. Em rodovias, o principal desafio também é conscientizar e impactar as pessoas a respeitar as leis e fazer do trânsito um lugar seguro. Nesse momento, a gente tem material educativo, temos vídeos, temos dados estatísticos, mostrando quais são as maiores causas de acidentes. Geralmente, velocidade elevada e manobras de ultrapassagem em local indevido. E por meio de vídeos, por meio de conversa, às vezes uma troca de experiência, isso tudo, a gente espera que conscientize as pessoas e a gente consiga colher os frutos de um condutor educado e responsável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E para quebrar o gelo, vamos de quiz do Tá Na Rua? O momento em que a gente aprende brincando. Bom, eu acho que as regrinhas todo mundo sabe, né Pri? É uma pergunta na tela e alguns segundos para vocês responderem, ok? A primeira pergunta é, dirigir com objetos no colo é considerado infração? A, sim ou B, não? Interessante essa, mas conta pra gente aí, Mari, a resposta certa? Uma prática que parece normal, mas é considerada infração sim, pessoal. Objetos no colo, mesmo que pareçam inocentes, podem tirar a atenção do motorista e causar um acidente. Verdade, viu Mari? Parece algo banal, mas a atenção do motorista deve ser sempre no trânsito. E agora vamos continuar? O que significa pane seca em veículos? Pane seca é quando um veículo para de funcionar pela falta de combustível, ou seja, é letra T. A pane seca é considerada uma infração de trânsito, pois sem combustível o veículo para de funcionar e dependendo da via onde ele estiver, pode gerar tumulto no trânsito. E além disso, ainda pode danificar o veículo, viu Mari? Então, fica a dica aí para os motoristas que se arriscam com o tanque na reserva. Vamos agora para a próxima pergunta? O que não é considerado uma infração de trânsito? São quatro alternativas. A, disputar uma corrida, os famosos rachas, não utilizar o cinto de segurança, não prestar socorro a uma vítima de acidentes, ou D, fazer ultrapassagem na faixa tracejada. E agora essa, hein Mari? Gente, a resposta correta é a letra D. A ultrapassagem é proibida em linha contínua, seja ela dupla ou única. E quem não respeita essa regra, está cometendo uma infração de trânsito. Então é bom tomar cuidado. É bem verdade isso, viu Mari? E um outro alerta, é importante sempre dar seta na hora da ultrapassagem. Vamos para a última pergunta do nosso quiz? Ultrapassar dois veículos de uma vez é permitido? A, verdadeiro ou B, falso? E aí, me diga. É falso. Ultrapassar um veículo indicando com seta e na linha tracejada é permitido. Mas se forem dois veículos, é considerado tráfego pela contramão. Então é bom tomar cuidado. Boas dicas de hoje, hein? Vocês não acharam? Hein, Mari? Eu achei, hein, Pri? Bom, aqui no Tá Na Rua, você aí de casa aprende junto com a gente. Então da próxima, chama a família inteira, junta no sofá, pra assistir e brincar junto com a gente, combinado? Fazer do trânsito um ambiente seguro, com pessoas conscientes e diminuindo os acidentes, está entre as nossas missões. Assina embaixo, hein, Pri? E é por isso que nós vamos voltar a falar sobre o movimento Maio Amarelo e ouvir o que especialistas têm a dizer sobre a importância desse movimento. Bom, esses números são bastante altos, mas proporcionais também ao dia a dia das pessoas. Lógico que a Polícia Militar e Trânsito faz a fiscalização, outros órgãos também, a Getran, a Detran, também faz fiscalização. E nós ultrapassamos a média de 30 mil notificações este ano. Então é um número alto ainda. Nós acho que poderia ser bem mais se o foco principal fosse só fiscalizar e notificar. Mas nós não saímos da nossa unidade, para as ruas, para notificar ninguém ou multar, como queira entender. Nós saímos para fazer com que as pessoas consigam respeitar as regras de trânsito e salvarmos vidas. E esse grupo conversa e analisa o comportamento também. E hoje nós notamos que a engenharia está fazendo sua parte, a educação, a fiscalização, mas o condutor ainda deixa a desejar. Então falar no telefone, tira a atenção, isso provoca acidente de trânsito, alta velocidade em locais que já estão analisados, porque nós sabemos que ali precisa ter um redutor de velocidade, as pessoas não estão cumprindo. É um cruzamento simples, que parar um semáforo, as pessoas ainda estão precisando, de fato, ainda se conscientizar que ela faz parte do trânsito. E está na hora do quadro mais bonito aqui do Tá Na Rua. Será que o pessoal sabe do que estamos falando, Pri? Eu tenho certeza, acredito que sim. Chegou a hora daquele momento de sabermos qual a rua foi eleita nesta semana. Roda a VT! Pra mim, com certeza, é a Calógeras, porque além de ser um centro cultural na cidade, é um encontro de artistas, onde tem eventos culturais, shows, e também é o desembocamento ali da feira central da cidade. Lá eu tenho a lembrança do trem, sabe? Eu tenho a lembrança da charrete. Então, eu adoro aquela rua, a Rua Calógeras. Ela é muito tradicional aqui em Campo Grande, tem uma arquitetura bem antiga, mas da época de formação da cidade, eu acho uma rua bem interessante, legal de se passear. É uma rua que fica no centro ali, ela é bem movimentada, eu acho que é um importante ponto comercial. É uma rua muito espaçosa, ela é uma avenida muito grande, e ela tem vários pontos comerciais, dá pra você se guiar bem ali, tem vários bares, várias coisas. Eu acho legal ela, tipo, dá pra aproveitar bem. E o Tá Na Rua vem cumprindo o papel de informar a população sobre tudo que tem a ver com o trânsito através de uma parceria. Quem são eles, Pri? É a Fundação Mari de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, FAPEC, o DETRAN de Mato Grosso do Sul, a Rede Educativa, e também, claro, a Universidade Federal do Estado, a UFMS. E o Tá Na Rua vai ficando por aqui. O nosso programa chegou ao fim, mas você pode continuar nos assistindo lá pelas redes sociais. Eu te convido a seguir o arroba programa ponto tá na rua lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na sua telinha. E não para por aí, hein? Chamamos a galera da rádio pra deixar um recadinho especial pra vocês. E reforçando o convite da Pri e da Mari, que tal acompanhar o Tá Na Rua também lá pela rádio? Todo episódio tem muita informação, diversão e histórias de trânsito. Sempre nas sextas-feiras, às 5 horas, na rádio 99.9 e 104.7. Ah, e também a gente tá lá no Spotify, pra você ouvir quando quiser. E sintonize sempre às sextas, nas FMs Educativa 99.9, ou se preferir, na 104.7. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bem lembrado. Viu, Mari? Que sábado tem um recado importante, porque é dia de reprise. Sempre às 1h15 da tarde. Nos vemos por lá, pessoal. Tchau, tchau. Pra na rua! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto